Música Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje traindo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Zero Can Battle E dessa vez pessoal, vou tá mostrando como adquirir a sétima e última Estrela Dragão aqui do Porunga, né, da última parte dos desejos E a dica do dia é o seguinte, garanta a vitória numa batalha extrema, né, numa extreme battle Então o que a gente precisa fazer aqui é concluir, né, ganhar qualquer estágio de qualquer extreme battle Então vamos abrir aqui a tela dos eventos E no momento atual a gente pode até escolher, né, qual quer fazer Então vamos fazer aqui um do Goku Super Saiyan 3 Olha só, pra quem não conseguir fazer o nível 27, eu tô no 35 já, isso porque eu parei de tentar, né Eu consigo ir mais além, mas vamos fazer isso daqui, tá, pra gente tá concluindo e se vingando mais um pouco aqui do Goku, né, velho Porque foi intenso, velho, esse maluco aqui me espancou até umas horas Bom, vamos lá Tá, aqui não vai ter super ataque Aqui vai E aqui vai O céu ali seria uma boa, hein, velho Vários orbs, ia dar um ataquezão monstro Tomei um dano da hora aqui Mas com o freeze attack Isso não importa, né, porque Vou estar recuperando vida a todo turno, então Super tranquilo O meu ainda deu um crítico Defendendo super bem Esse aqui de boa aqui também Recupera vida e também dá um dano Bem da hora Olha só, ainda deu um crítico Então já foi quase metade da vida dele Bom, seria ótimo pro céu esses orbs, né, mas Não tá aqui, então Paciência Vamos lá, então Se ele quiser dar um super ataque aí no freezer Nossa, só crítico, velho Vamos ver o super ataque no golden freezer Mas tudo bem Vamos ver aqui Ah lá, deu super ataque no outro freezer Mais de boa Então, qualquer evento aí você pode estar fazendo, né Ou do Piccolo Ou do Gohan Que são os gratuitos, aí são os mais fáceis Você pode estar fazendo, né Pra concluir esse Esse desafio aqui da Senhora do Dragão E aqui acabou pra ele, né, galera Não tem Não tem muito que ele possa estar fazendo O céu não vai dar muito dano, infelizmente, né Não consegui dar muitos orbs pra ele Mas aqui o freezer vai apavorá-lo E tá aí, ó Já era Mais um estágio concluído aqui E vamos ver a esfera aqui sendo liberada A nossa última esfera E tá aí, ó A sétima esfera do dragão Adquirida Ganhe um X-TMS de Battle Então Qualquer um daqueles que eu falei pra vocês, né O da família Kamehameha Do Goku Do Gohan Do Piccolo Do Broly Faz um estágio, tá E aí Ela libera essa esfera Então Tá aqui tudo concluído E agora vamos estar invocando O nosso querido Porunga, né Então vamos lá É Essa esfera aqui foi meio Mais ou menos, né Meio sacanagem Porque Se a galera não tiver muito time bom Não vai conseguir concluir, velho O X-TMS de Battle Então Não sei, né Enfim Vamos lá Vamos estar invocando aqui O Porunga Pra gente fazer os últimos desejos, né Aqui pra ele Então Aquele mesmo papo Você que possui as esferas do dragão Faça seu desejo E eu garantirei Até três deles Beleza Vamos lá, velho E é o seguinte Então Aqui nós temos um desejo diferente, né Que é o da Dragão Sone Vermelha Que é justamente Esse primeiro aqui, né Eu quero Encontrar um aliado Poderoso Então Esse daqui É obrigatório Que você escolha, velho Tipo Se você não escolher esse desejo aqui Tem que tomar um tapa na orelha Porque Não Não tem por que não tá fazendo Esse segundo É pra conseguir os tickets, né Da celebração aí 250 milhões de downloads Né Você ganha cinco tickets Aqui pra você Pegar a Grand Kai São três de cada tipo Também Um ótimo desejo Aqui os Orbs Aqui as Incredible Gems As medalhas E os itens de treino E as estátuas Do Miss Satã Então O que eu vou tá fazendo aqui Os Orbs Infelizmente Vão dançar Né Vou escolher a Dragon Sonny Vermelha Os tickets E os Grand Kai Então os Orbs Vai ficar Pra uma outra oportunidade E Orbs também Eu tenho bastante, né Eu sempre faço os eventos aí Né Diários Quando aparece Então E não saio gastando em todos os personagens Né Só gasto nos principais Então Os Orbs agora Não é Uma prioridade pra mim Então vamos lá Claro que seria ótimo Né Tá adquirindo mais Orbs É sempre bom Mas dessa vez aqui A gente Vai ter que fazer Outro desejo Então Tá aí Agora Vamos ver aí Quando que volta Né O nosso querido Porunga Pra fazermos Mais desejos Porém Na parte 2 Agora da celebração Vai ter o Super Shenlong Vai ter o Super Shenlong Né Então vai ser algo aí Muito maior Né Com melhores recompensas Eu acredito Então Vamos tá adquirindo esses Gifts aqui Né O pessoal Às vezes pergunta Por que você não pega os Gifts Por que você não libera a Gift Box Por que Por não querer Tipo Tipo Não tem um porquê Pra mim não faz diferença Ele aqui Ou Ou na minha Box Enfim Tanto faz Tá E uma dica aí Pra você que não consegue se controlar Pra fazer Summon Né Juntou 50 Dragonstones Já faz o Multisummon Deixe Os Gifts Na Gift Box Por que aí Você nem vai saber Que tem aquela Dragonstone Aí quando vier um banner da hora Você vai lá Pega Né E faz Os Summons Assim como eu fiz Com o do Goku Né Que eu peguei as 50 Dragonstones Que o jogo Tinha dado Então É uma dica aí também Né Caso você Não consiga controlar A sua ansiedade Mas vamos pegar aqui Tem todo tipo de prêmio Né Tem Os desejos que eu fiz agora Né Os Grand Kai Olha lá A Dragonstone vermelha E os Chiquets E tem várias outras coisas aqui Medalhas Itens Dragonstones E outro também É Eu não pego Todos Porque A maioria tá no Tô no limite Então por exemplo As medalhas aqui Ó Tão todas no máximo Então não vou conseguir pegá-las Então tem isso também Né Por isso que eu deixo Aqui na Na Gift Box Ó As Stones aí Pelo jogo ter atido em primeiro lugar São 28 Mas tem algumas outras aqui Juntas no pacote E o resto é tudo Awakened Medals Né Que já tá praticamente tudo No máximo Ah tem alguns Alder Kai Vou ver se dá pra pegar mais alguma coisa É Só medalhas Então É Depois eu coleto tudo Mas é O que importa São os prêmios agora Né E principalmente A Dragonstone vermelha Né Que permite A gente tá escolhendo Aqui É Algum Desses personagens Então nós temos No caso eu tenho duas Né Uma aí da celebração E outra agora Do Porunga Então Você pode estar escolhendo Qualquer um desses cards aqui Já discuti sobre eles Né Caso eu não tenha visto Vai estar aparecendo um card aqui em cima Lincando pra ele Mas É Em que eu falo Qual a melhor opção Né E por que De cada uma delas Mas no meu caso É Acho que eu vou acabar escolhendo O Goku Super Saiyajin 3 Né Vou pegar dois dele Porque eu não tenho Nenhuma duplicata nele O O Cell eu tenho O Broly eu tenho O Frieza também Aí vai ficar votando Só o Ultimate Gohan Que eu não tenho Duplicatas Né Desses cinco Porque o que importa pra mim São esses cinco Os outros Pra mim São São história Então Eu foco primeiro Nesses daqui Porque são os que tem Extremes Awaken Como eu falei Aí no Outro vídeo Que eu expliquei cada um deles Mas Não vou estar escolhendo agora Depois eu vejo isso E Preciso de Aqueação Então Tá aí como adquirir a esfera Fazendo alguns desejos Então Diga aí o que você escolheu Né E Se você teve algum problema De adquirir essa esfera Espero que não Né Mas Comente aí Então Preciso de Aqueação Vou tentando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não esquece de deixar que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então Ficou por aqui Falou E até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto